O Lar e Centro Via Padre Américo, juntamente com o Centro Social de Recezinhos e o Centro Social Paroquial de Santo Estevão de Eldrões, juntaram-se para um baile de carnaval sénior. Haverão prémios para o Rei e Rainha desta tarde e a animação está garantida. Esta é, de facto, uma iniciativa extremamente positiva, que há já alguns anos que se vai organizando aqui no nosso Conselho Penafiel, uma atividade inserida no plano de atividades da rede social da Câmara Municipal Penafiel, que integra as IPSS e várias outras instituições e que, no âmbito do projeto Envelhecimento Ativo, determinou, definiu, que esta edição do carnaval seria organizada pelas três associações que referi. A Associação para o Desenvolvimento de Passo de Sousa, o Centro Social e Paroquial de Eldrões e o Centro Social de Recezinhos. E, de facto, são três instituições que integram a nossa rede social e que este ano assumiram, e assumiram muito bem, esta responsabilidade porque fizeram um programa excelente, muito animado, como de resto podemos verificar. Os séniores que frequentam as nossas IPSS têm estado aqui ao longo do dia, nesta jornada de festa, de diversão, mas, acima de tudo, de convívio. E é muito importante que isto aconteça, desde logo, porque têm um dia diferente, um dia em que saem das suas instituições ou das suas casas e vêm para um momento de festa, de convívio, de interação com outras instituições. É muito positivo que assim seja e, cada vez mais, o envelhecimento ativo é um dos desafios das nossas instituições. Não basta viver mais, é preciso viver mais e viver melhor, viver com qualidade de vida. Felizmente, resultado desse avanço civilizacional que nos últimos anos aconteceu no nosso país, temos uma esperança de vida maior. Hoje, os nossos concidadãos vivem mais, isso é naturalmente bom e positivo, mas nós não nos bastamos com isso. Nós queremos que, além de viverem mais, que tenham momentos de alegria, de felicidade, de qualidade de vida ao longo desses anos que têm para viver, para usufruir, depois de uma vida intensa de trabalho, de uma vida intensa no ativo. E este é um contributo. Temos tido outros, ainda recentemente tivemos também um desfile de moda que envolveu as nossas IPSS. Esta é outra iniciativa e vamos continuar a ter, ao longo do ano, no âmbito desse programa do Envencimento Ativo, mais projetos a mobilizarem os nossos séniores para estarem sempre presentes e sempre no ativo. Quem é que lhe fez essas tranças tão bonitas? Isto foi na junta, que é o Andro. E onde é que você anda? Guilhu. Arranjar-me este acidente com o controle. Anteriormente já se fazia esta atividade, mas eram atividades isoladas, cada instituição organizava o seu próprio carnaval, ou juntavam-se duas ou três instituições. Em conversa com as colegas, decidimos, e juntamente também com uma iniciativa da rede social, resolvemos fazer uma iniciativa comum a várias instituições e juntávamos aqui à volta de 400 pessoas e foi muito giro, está a ser muito giro. E acho que está a ser uma superação das expectativas que tínhamos inicialmente previsto. Quem é que te abestes tido aí? Que vocês virem assim. Foi a associação de Vila Cobras, a superioridade de Vila Cobras. Agora vamos fazer, eles agora estão ali na parte da animação, entretanto vamos fazer um desfile, onde vamos ter aqui algumas categorias para escolher o melhor mascarado. E no próximo ano, com certeza que este evento irá ser promovido novamente, se calhar com outras colegas a organizar. E haver festas como estas, todos os dias, se cansavam de dançar todos os dias. Nós vamos eleger o rei e a rainha do baile de carnaval. Foi de encontro com as expectativas este baile? Está a superar muito, como podem ver, temos uma adesão enorme. Temos penso que 20 instituições a participar no baile, 14 no concurso e muitos idosos, não sei precisar, mas está seguramente mais de 400 idosos. Portanto está a ser acima das nossas expectativas, sem dúvida. E o que é que está a achar desta festa? Vou achar bonita. É bonito. Está a dançar? Vai dançar muito, o ei? Não, não, na frente ali o meu marido, é engraçado, o meu marido está a tentar cantar bem. Está maravilhoso, os dias estamos animados. Música Então, sim senhora. Eu vou dançar, me deixa aí. Vou dançar muito. O ministro vai dançar JS. Ah, sim senhora, sim senhora. Viro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto